Música Vamos para a entrada oficial do Team Niagara Football Cup Número 29 Finals Aí vem eles, aplausos para a equipe de arbitragem Romário, Tavinho, Ronaldinho e Filipinho Aí vem eles já adentrando no recinto Eles já vêm direto para a entrevista no Sport TV Já está aguardando vocês Pode ir as duas duplas completas Filipinho, Tavinho Acompanhando ali o Bachola E o Ronaldinho Gaúcho E daqui a pouquinho a apresentação oficial Viu, Gabriel Cavalcante? Viu, viu, valeu, valeu, valeu Maradona É Marcelo Cavalcante De novo, quem quiser seguir Arroba MR Cavalca Pode ir lá e agora Vai ter entrevista Entraram com os Ronaldinho É o Marcelo Cavalcante É o Marcelo Cavalcante que está com a gente, né? Ah, Marcelão Isso, Maradona É um arco-íris, ó Vamos junto, hein, Marcelão Cavalcante Beleza, beleza, Maradona Obrigado aí toda a equipe da Timecine Ó o arco-íris, ó Tem uns arco-íris, hein? Daqui a pouquinho a apresentação oficial Marcelo Cavalca Cavalcante Está sem arco-íris, né? Isso é um sinal, ó Hein, Fete? Está sem arco-íris, né? Daqui a pouquinho, então, vai começar Depois da entrevista do Sport TV Melhor de três ou melhor de um set só, Fete? Ah, eu vou confirmar aqui com o arbitragem Está do meu ladinho É o Silgar É o Silgarcia Conta pra nós Esse jogo vai ser melhor de três sets Ou melhor de um set só? Melhor de três sets E agora responde pra mim Essa pergunta Boba que eu te fiz Melhor de um set Não existe melhor de um set Ou é um set Ou daí é melhor de três sets, correto? É verdade, é Estão aí mostrando toda a incompetência Deste entrevistador aqui Mas então vai ser melhor de três sets Portanto, então, melhor de três Baixinho na final Melhor de três, né? Se perdeu o primeiro Pode ganhar o segundo E aí o arco-íris Interessando mais ainda A Arena do Taf na Barra da Tijuca Daqui a pouquinho começando a entrevista Romário e o Ronaldinho Gaúcho Dando entrevistas para o Sport TV O jogo também está passando no Sport TV Daqui a pouquinho Começando pra você Encerrando É o último jogo do Taf do ano Depois Só no perú de um final de semana Do mês de janeiro Dia 23 Do Taf em Manaus Teremos pela primeira vez O Romário jogando contra O Ronaldinho Gaúcho No futebol Melhor de três sets Porque ninguém quer perder Perder o primeiro Tem a chance do segundo Daqui a pouquinho pra você Vai compartilhando Vai avisando Que agora é o desafio Ou o jogo Amistoso entre Romário e Ronaldinho Gaúcho Portanto Nesse Taf Finals No feminino Deulani e Rai Derrotando na final A Vanessa e a Sabrina No masculino Vitória de o Tinho e Franklin Derrotando por 2-7 a 0 O Juninho Maestro E o Negabinha Tivemos também A categoria Selection Com vitória do Romário E do Felipe Adão Categoria Amigos do Romário Vitória do Romário E do ET Cavalcar Diga Fete Então agora Fim da entrevista Agora quem tá na entrevista Do Sport TV É o Titio Anderson Águia E agora tá rolando A foto Do Ronaldinho Romário Filipinho Tavinho Secretário de Esportes Do Rio de Janeiro Fazendo o registro Da foto Aqui Dos craques Feito o registro Agora sim Em seguida Tudo certo Pro início Da partida Tá aí o staff Agora A foto do staff Da arbitragem Que vai fazer Essa partida Elcio Garcia E Chorão Tirando foto Com os craques Filipinho Ronaldinho Anderson Águia Romário E Tavinho Que elenco Isso aqui é elenco De Hollywood Se fosse filme Era Hollywood Certamente Tá aí Com as melhores Estrelas O Gaúcho Promete um show Acho que não vai errar A chapa não Vai Fete Você acha que tem chance Do Gaúcho errar Alguma chapa aí Não Olha o arco-íris Olha pro telão A última chapa Que ele errou Ele tinha 3 anos de idade Acho que não vai acontecer hoje Já vou deixar aqui O microfone Marcelo Cavalca Maurício Carvalho FTV Na mão Do craque Maradona Ele que vai fazer A chamada Desse grande jogo Aí então Agora vamos com Maradona Com arco-íris Falando pra vocês Da energia aqui Esse arco-íris Oroando A final Agora E agora Esse grande desafio Ronaldinho Gaúcho Contra Romário Promete muito Esse jogo Muito bacana A festa Vamos nessa então Senhoras e senhores Vamos com Maradona Vamos apresentá-los O árbitro da partida Será Elcio Garcia Do Rio de Janeiro Acompanhado por João Chorão Vamos para o Super Desafio Team Águia Football Cup Edição de Número 29 Finals Senhoras e senhores Apresentando Primeiras duplas De camisetas Douradas Aí vem ele Senhoras e senhores Se você se identificar Entra em quadra Fechado Alô Bairro do Jockey Alô Micasa Alô Família Busca pé Senhoras e senhores Vem aí o filho Da dona Ana Paula O filho do Fabiano Moreira Que tá de técnico hoje Bicampeão brasileiro Oito vezes campeão Do TAF Seis vezes campeão Do Micasa Open Campeão mundial Um homem de Deus Filipinho Seu parceiro Senhoras e senhores Campeão da Libertadores Campeão da Champions League Eleito o melhor do mundo Campeão mundial Pela seleção brasileira De futebol O bruxo Ronaldinho Gaúcho Eles jogam contra De camisetas pretas Senhoras e senhores Aí vem eles The bad boy De São Fidelis Senhoras e senhores Campeão brasileiro Campeão mundial Na Espanha Oito vezes campeão Carioca Duas vezes campeão Do TAF The bad boy Of The San Fidelis Campos Brasil Davi Davi Mais de mil gols Em sua carreira O baixinho Romário Marcelo Cavalcante Agora com você Daí Show do Maradona Enquadra Agora vem comigo Que no caminho eu te explico Porque pela primeira vez Enfrentando no futebol Ronaldinho Gaúcho De um lado Romário do outro Ronaldinho Gaúcho Jogando com o Filipinho E o Romário Jogando com o Tavinho Romário que ganhou Na categoria convidados O TAF Da Praia de Carna e Niterói Jogando com o Tavinho E agora vamos Ao jogo amistoso Ao desafio Melhor de 3 sets Porque ninguém quer perder Vamos embora Com o uniforme preto Que está em tinhagalodja.com.br Está aí Na última oração Do Filipinho Com o Ronaldinho Gaúcho De uniforme dourado Ronaldinho Gaúcho Contra Romário Que encontro Que jogo É pra você Aí ó Romário do último aquecimento Não perdeu o aquecimento E agora é o último jogo Do TAF do ano Pra fechar com chave De ouro TAF Com essas duas Esferas Ronaldinho Gaúcho De um lado Romário do outro Ronaldinho Gaúcho Campeão do Mundo Em 2002 Romário campeão Do Mundo Em 1994 Pela seleção brasileira Romário campeão No Barcelona Ronaldinho Gaúcho Também Romário jogou No Flamengo Ronaldinho Gaúcho Também Ronaldinho jogou No Fluminense Poco Romário também Vamos nessa resenha Vamos pro jogo Vamos começar o jogo Detalhe ó Fabiano Moreno De técnico Da dupla Filipinho E Ronaldinho Gaúcho No banco Vamos embora Quando começar a chover Na Praia da Barra Bola no alto Começa o desafio Romário contra Ronaldinho Gaúcho Vem na diagonal Romário Filipinho joga pro alto Olha o Gaúcho Olha a categoria De ombro E ele nem foi Ele fez de ombro E saiu andando Deu as costas Isso que é confiança Isso que é habilidade Ele e vocês não vão pegar Eu já vou pro saque Foi o Filipinho Já no primeiro ponto Na categoria Que jogo E foi no meio Ninguém foi Fazendo o segundo ponto 2 a 0 Pro Filipinho Pro Ronaldinho Gaúcho E ele já saiu O problema é de vocês O ponto já é meu Ele jogou E já saiu Filipinho Bola pra cima Do Romário Vem Tavinho Vem o Romário Pingando Pingando Vem pra fazer o ponto Vem pra fazer o ponto Romário Primeiro ponto Do Romário Do Tavinho O TAF tem Patrocínio Master Datum X Invest Gestão de capitais Intermediadora de recursos E operações Em mercados futuros Longe da rede O Ronaldo Pancada pra cima Do Romário Romário Tá longe da rede Gira a força da bola Passa de primeira Ronaldinho Gaúcho O Tavinho Romário Lá vem o Tavinho O bola no fundo Pega o Filipinho Ronaldinho Gaúcho Bate na fita E aí Não dá pro Romário Bateu na fita E quebrou o baixinho Conseguindo o ponto Aí o Filipinho Tira o voo pra você Imagem de time scene Vem o Romário Usou bem a fita Aplaudiu o Ronaldinho Conseguindo o ponto O melhor de 3x7 É o primeiro set Pra você É o último jogo Do TAF do ano Encerrando Com chave de ouro Bola no Ronaldinho Gaúcho O Filipinho levanta Vem o Ronaldo Mandando a bola Do fundo Pra cima Do Tavinho Romário De segunda Não deu pro Felipe Tentou chegar na bola Mas não deu E agora vem o Romário Pro saque Já tá tudo igual 3x3 Vem o Romário Saque em cima Do Ronaldo Filipinho Ronaldinho Pra trás O Pingo Volta pro Filipinho E a jogada Foi pra fora 4x3 4x3 E agora na frente O Romário Tovinho Vem o Romário Na direção Do Ronaldinho Gaúcho Que correu Filipinho Correu Ronaldo Bola No fundo Bola boa Bola dentro Na habilidade Mandando a bola Boa E agora E agora vem Filipinho É o Taf Finals Aqui Marcelo Cavalcante Vem a bola Pra fora Pra cima Do Romário Pingando Vem na Diagonal Filipinho Mandando a bola Pra cima Do Romário Tafinho Romário Manda a Diagonal Longa Pra cima Do Ronaldinho Gaúcho Subiu Bola No fundo Bola Pra fora Acabou saindo A bola Do Ronaldo E agora A frente De novo Romário E Tafinho 5-4 É o desafio Romário Versus Ronaldinho Gaúcho Pela primeira Vez Jogando Contra O futebol Tafinho Saque Sempre em cima Do Ronaldinho Gaúcho Filipinho Colocando A bola No fundo Pra fora A bola Do Ronaldo Segunda Bola Pra fora Do Ronaldinho Gaúcho Vem o saque Pra cima Do Ronaldinho Mas foi no meio E aí o Filipinho Já foi pra receber E a bola passou 6-4 7-4 Abrindo 3 pontos Franklin Bola de novo Vem cima Do Ronaldinho Passa de segundo Bola pra fora Três pontos Seguidos E o Tafinho Do Romário Agora troca De lado 8-4 Melhor de 3-7 Pra você E agora Vem Tafinho Vem o saque Pra cima Do Ronaldinho Gaúcho O Filipinho Levanta Ronaldinho Gaúcho Na categoria Mas o Romário Chega Tafinho De segunda E nem deu Pro Ronaldinho Ele só ameaçou Mas não dava Pra chegar na bola Pegue a bola Pegue a bola pra cima Do Ronaldinho Gaúcho Felipe Ronaldinho Gaúcho Pingo pra trás Tafinho Chegou Romário Levanta Tafinho Faz o pingo Pra Ronaldinho Bate na rede Mas a bola Não passa Vai abrindo O Romário Tafinho No primeiro set É o desafio Romário Versus Ronaldinho Gaúcho O último jogo Do Taf do ano E a bola Pra cima Do Ronaldo Acabou se desculpando O Ronaldo E agora Continua Tafinho Onze Sete pontos A vantagem No primeiro set Vem a bola Na diagonal Linda A bola do Ronaldo Tentou chegar o Tafinho Mas não conseguiu Conseguido o ponto Ronaldinho Gaúcho Vem aí Ó Bola pra cima Do Romário Vem de segundo Tafinho pra cima Do Ronaldo Filipinho O gol Seguindo mais um ponto De saque No saque O Romário Melhor dizendo Concentrou Primeiro set E aí Foi esse Bola boa Bola dentro Toca de lado Melhor de 3x7 Pra você O desafio Romário Contra Ronaldinho Gaúcho Bola pra cima Tafinho 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 pro lado Mandou pro outro Filipinho Aí o Felipe Bola pra cima Do Romário Romário 7x7 Realmente Realmente abriu Realmente abriu uma vantagem Elástica Né Cavalca Nesse Primeiro set Romário que Tem toda Conhece todos os cantos Dessa quadra aqui Que é o quintal dele Joga a pelada dele aqui Então tá jogando em casa Se sentindo em casa Mais do que nunca o Romário E aí Mais um ponto Pro Ronaldinho Gaúcho E aí 7x14 7 pontos A diferença Primeiro set Melhor de 3 Bola pra cima Do Romário Vem que Tafinho Vem mandando a bola Na paralela Pegando o Filipinho O Ronaldo levantou Lá vem o Felipe Na diagonal Pra cima Do Tafinho Não deu pro Romário Vem o Ronaldinho Da ocho pro saque Vem o Ronaldo Saque direto Pra fora Ponto de graça Reta Final do primeiro set Bola pra cima Do Ronaldinho Gaúcho Filipinho Vem o Ronaldinho Gaúcho Vem a bola No fundo O Romário Tentou chegar Mas não deu Carvalca Liga Paulista Carvalho Assim como na grama O Ronaldinho Tá jogando rindo Se divertindo Mesmo agora Atrás do placar Mas tá solto Tá se divertindo Sorrindo o tempo todo Muito bacana Esse cara é É diferente Não é desse planeta não E agora vem o Filipinho Primeiro set Reta final Bola pra cima do Romário Bola de segunda Acederou pra cima do Filipinho Levantando o Ronaldinho Gaúcho Passa a bola de segunda Chega pro alto O Romário Bola parando Na fita Rodando Rodando Mas a bola cai Boa A bola cai dentro Vem fazendo o ponto E agora vem o Tavinho O Tafi Finals Tem patrocínio Master Dat O X Inverse Gestão de capitais Intermediadora de recursos E operações Em mercados futuros Bola no fundo Bola no fundo Bola boa do Ronaldinho Gaúcho De novo De novo Próximo Tafi Pelo último final de semana De janeiro Lá em Manaus Bola pra cima do Romário Tavinho Joga pro alto Vem na diagonal Ronaldinho Marcou Mandou todo mundo correr Mandou todo mundo lá pro fundo Mandou o outro Bola pra cima do Romário Tavinho Romário mandando bem Romário olhou pro lado E mandou pro outro Vai de novo o lance pra você Romário em cima do Ronaldinho Gaúcho O Filipinho Guadal do Pingo pra trás O Tavinho chega Mas não deu pra ele Vem do Pingo pra trás Salvando o set point Bola pra cima do Romário Tavinho Romário pingando Pingando Rolou na fita O Ronaldinho chegou A bola vai dentro O Tavinho Romário levanta Lá vem Tavinho Subiu Tavinho Na diagonal Fechando o primeiro set Por 18 a 12 Teremos o segundo set Melhor de três O desafio Romário Contra Ronaldinho Gaúcho Aí ó Agora O descanso Pra voltar pro segundo set É o último Tavinho do ano Tá aí ó Ronaldinho sempre rindo Ronaldinho Gaúcho Se divertindo Jogando futebol Daqui a pouquinho O segundo set Pra você O Tafi Finals Tem patrocínio da Sun Prime Linha solar em aerosol Proteção com rápida absorção Siga arroba MyHealthBR no Instagram Use filtro solar Use Sun Prime Pode preparar o coração Pode preparar o coração Cadê a minha organização Pra ele Tá no kit aí Primeiro casal Que aparecer no gol Aí ó É vocês Calma Cadê? Meu Deus do céu Cadê o casal lá Caralho Vai Volta no telão aí Volta no telão Fete Daqui a pouquinho Segundo set É rolando a câmera do beijo Vamos ver se a gente consegue chegar Pertinho Do Maradona O Maurício tá ali O Maurício tá ali no No banco Pertinho do Ronaldinho Do Felipinho Tá aqui o Ronaldinho Igual o seu Felipinho Aí ó Aí Apareceu o casal Pô mas ele tá falando no celular Sai do telefone aí É pedido Oi Diana Jones Ele engoliu o Diana Jones Que isso Não não Tira o chapéu Tira o chapéu Pra eu ver Vai Dá de novo Capricha garoto Tem que ser de língua Que isso É Kiskan Tirou o chapéu Cadê vocês aí Que eu vi Indiana Jones Levou o kit da Sun Prime Chega e botar pra você aqui Daqui a pouquinho Começando o segundo set Pra você Primeiro set Deu Romário Itavinho Aí mais uma Kiskan Cavalcar Diga Diga Maurício Cheguei aqui Ao lado do Bruxo Ele que ia ao lado do Felipinho Fizeram a primeira partida Quebrou o gelo É um dia de festa Mas agora vai pra cima Ronaldo Como é que é? Hoje é dia que o homem Tem que ser tricampeão Hoje é dia de festa Só alegria Não podemos deixar o homem brabo O homem tem que ser tricampeão hoje Entrar pra história do TAF Sensacional O Ronaldinho dando um show A galera toda agitando aqui com ele E agora rolando a câmera do beijo Como diz o Romário O último romântico Tá aqui ó Romário já pediu pra deixar ali quietinho Então tá ok Daqui a pouco eu chamo de novo A gente não teve imagem Só áudio Vamos pro jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Daqui a pouquinho Esse não quiseram Kiskan não quis Daqui a pouquinho Voltando pro segundo set Pra você TAF Finals Agora sim Voltando o Felipinho Voltando o Ronaldinho Gaúcho E vem o Tavinho pro saque Segundo set Se der Tavinho Romário fecha o jogo E Romário E o Tavinho Vence o desafio Vem a bola pro Ronaldinho A bola volta pro Tavinho O Romário levanta Vem o Tavinho Mandando a bola do fundo Pro Ronaldinho Já não conseguiu pegar Já faz 1x0 Com o Tavinho pro saque E agora vem o Tavinho Vem o saque Vem a bola pra cima Do Ronaldinho Gaúcho Bola na diagonal Rolou Pra frente Vai pra fora Continua com o Tavinho Pro saque Fazendo 2x0 Vem Tavinho Vem a bola no alto Na direção do Ronaldinho Gaúcho Vem Felipinho Ronaldinho Mandando a bola do fundo Pro Tavinho Romário Conseguindo o primeiro ponto No segundo sete Pra Ronaldinho Gaúcho Felipinho É o desafio R10 contra R11 Ronaldinho Gaúcho Contra Romário Primeiro sete Deu Tavinho E Romário Bola pra cima do Romário Tavinho Joga pro alto Vem o Romário Mandando o lobby Lá no fundo da quadra Bola Boa bola dentro Conseguindo o ponto Romário Bola pro Ronaldinho Gaúcho Felipinho Tira a bola da rede Ronaldo encaixou E achou Uma diagonal Ronaldinho Gaúcho Fazendo o ponto E agora pra cá do jogo Vem Felipinho Felipinho Colocando a bola Pra cima do Romário Levantou Tavinho Vem Romário Vem Romário Mandando a bola Na diagonal longa Pra cima do Felipinho Ronaldinho Gaúcho Levanta Vem Felipinho Mandando a bola Pra cima do Tavinho Vem Romário Tavinho Jogando a bola do fundo No peito do Ronaldinho Gaúcho Vem Felipinho Vem Ronaldo No pingo Pra conseguir o ponto É Cavalco Ronaldinho se soltando mais Nesse segundo sete Pingando Conseguindo soltar mais O jogo dele Aqui Na Praia da Barra No Rio de Janeiro Engrossando o caldo Pro Baixinho Apesar da entrevista Ali com o Maurício Ele dizer Que o Baixinho Tem que ser tricampeão Mas ele tá Dando trabalho Rafael Fett na quadra Felipinho Ronaldinho Gaúcho Vem a bola na diagonal Pro Romário Vem o Tavinho Mandando a bola de primeira Devolveu o Ronaldinho Gaúcho Pegou o Tavinho Romário levanta Tavinho Para na rede Mais um ponto Pro Felipinho Pro Ronaldinho Passando a frente do placar Se vencer o segundo Vamos pro time break Vem a bola na direção Do Romário Tavinho Romário Mandando a diagonal Longa Felipinho Correu Buscou Ronaldinho Joga pro alto Felipinho Mandando a bola no fundo Vem pra cima do Tavinho Romário Mandando a bola no fundo Deu defesa Joga pro alto Felipinho Ronaldinho Gaúcho E o Felipinho Vai de vez Se catar Mas a bola Vai pra fora Ele levantou de coxa Viu que a bola Foi pra trás E ele mesmo Já fez o movimento Antes do Felipinho Na bicicleta Ele falou Vai Vai na bike E ele foi Pensa rápido Ronaldinho Felipinho Ronaldinho Mandando a diagonal Longa pra cima Do Tavinho Romário Passa o Tavinho Bola pra fora Ponto a ponto Segundo sete Caval que a gente brincou Ao longo dos dias De transmissão E a gente fazendo A brincadeira Com o meu time do coração Com o Grêmio Que foi rebaixado Mas um dos orgulhos Que nós temos É que ele saiu de lá Ronaldinho Gaúcho Foi revelado pro mundo Jogando lá No Olímpico Estádio Olímpico Antigo Estádio Olímpico Jogando com a camiseta Do Tricolor Gaúcho É Grêmio Paraíso San Germán Barcelona Milan Flamengo Jogou no Fluminense Pouco tempo mais jogou Está aí a bola do fundo do Romário E depois o Felipe Mandando a bola do fundo E aí ó Vem Romário Vem Tavinho Vem o Romário Para cima do Filipinho Vem Ronaldinho Gaúcho Vem o Filipinho Mandando a bola do fundo Para cima do Tavinho Romário Tavinho Ronaldinho Gaúcho Para não ter trabalho Manda de primeira Botou o Tavinho para correr Romário conseguiu chegar Passa na fita E a bola vai dentro A bola vai boa Aplaudi Ronaldinho Gaúcho Conseguindo o ponto Primeiro set Deu Romário E o Tavinho É o desafio Romário e Ronaldinho Gaúcho Bola para cima Do Ronaldo A bola esfregou Conseguindo mais um ponto Romário e Tavinho Está aí ó A bicicleta do Filipinho Acabou saindo Ronaldinho ó lá Antes ele falou Dá bicicleta E foi o que aconteceu E agora Tavinho Bola arraspa um pouco na fita Ronaldinho Gaúcho O Filipinho levanta Vem Ronaldinho Gaúcho Vem a bola da Tavinho Gaúcho E o Romário mandando a bola de primeira Mandando a bola para fora É o desafio Romário e Ronaldinho Gaúcho Último jogo do TAF do ano Vem a bola para cima Do Romário pingando 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 Para fazer o ponto Aplaude Ronaldinho Conseguindo o ponto E agora vem Romário Vem a bola da mão Vem a bola da mão Para o Romário assim ó Tchá 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 Ronaldinho Gaúcho O Filipinho Ronaldinho Gaúcho Pingou para trás Chega na bola O Tavinho Romário levanta Vem Tavinho Vibrando com o ponto Disputado o segundo set De ponto a ponto O primeiro deu Tavinho Romário Aí o Maradona pediu Todos aplaudissem Os dois Dois craques Do futebol mundial Duas lendas Bola no Ronaldinho Gaúcho Para escapou Um pouco O Filipinho Tentou enxergar Mas não deu Continuou Romário No saque E agora abrindo Dois pontos Romário Tavinho Já vencendo o primeiro Tchá 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 Bola no Filipinho Ronaldinho Correu Chegou Levantou Filipinho Tiago na longa Bola boa Bola dentro Vem para fazer o ponto E agora oito nove De novo Agora o Ronaldinho Brincou aqui com o Camarote Que está ali Os conhecidos dele Os amigos dele Falou Pô o Filipinho Não quer que eu vá embora Está fazendo milagre Aqui dentro de quadra E aí o Romário E aí o Romário acaba Levando na recepção Ronaldinho Ronaldinho com a jogada O Filipinho Tavinho O Balanjo O Ronaldo de novo Levantou o Ronaldinho De cabeça Filipinho Vai no fundo Para fazer o ponto Aí o Ronaldinho Gaúcho Sempre sorrindo Bola para o Romário Tavinho Romário pingando Vem Ronaldinho Gaúcho Vem Filipinho Ronaldinho Gaúcho Mandando a bola do fundo Joga para o alto Tavinho Vem para fazer o ponto E a Gardena Vai à loucura Com o Ronaldinho Gaúcho Na arquibancada Na arena do TAF Na praia da Barra da Tijuca Olha o Ronaldinho Do saque para cima Do Romário O Tavinho levanta Vem o Romário Para cima do Filipinho Ronaldinho Gaúcho O Filipinho Manda para o fundo Vem para fazer o ponto Pedido de tempo Tavinho pediu tempo É pedido de tempo Do Tavinho Uma sequência De ponta Que a dupla tomou Vamos para dar uma respirada Quebrar o ritmo da dupla Tomar ali uma água Olha um jogo desse Seria obrigatório Para o tiebreak Eu acho que ninguém ia reclamar Todo mundo ia gostar Se tivéssemos mais um set De Romário Contra Ronaldinho Gaúcho Romário já participou De TAF Cediou dois TAFs Na casa dele Agora o Ronaldinho Gaúcho É todo dia que a gente vê Assim Jogando futebol Mas está aí né Seria Imagina Um TAF na casa Do Ronaldinho Porque ele tem uma arena lá também Ele tem uma quadrinha Na quadra dele também Na casa dele também É verdade Acho que já chegou a ser Ele especulado isso E Cavalca Esse encontro aqui Provavelmente Deve acontecer Outras vezes Talvez Não sei se No TAF Mas certamente Aqui no Rio de Janeiro Entre amigos né Os dois apaixonados pelo esporte Tem quadra na sua casa De repente vai rolar Um WhatsApp Chamando Vamos fazer a revanche Quem perder né Chamando para revanche Imagina Esse encontro aqui É eterno São dois jogadores eternos Nunca Nunca vão morrer Se eles serem esquecidos Na verdade né Vem a bola na Diagonal Tá aí Rafael Fletch Na quadra Vem o Pingo Vem o Pingo Vem o Pingo Do Tavinho fazendo o ponto Senhoras e senhores Eu digo o sinistro Tá aí O Ronaldinho Sempre alegre Sempre sorrindo No serviço O sinistro Romário E o Romário falando dele Deu um tchauzinho Tava concentrado Vem pro saque Bora no Ronaldinho Gaúcho O Filipinho Vem com o Ronaldinho Bola pro Tavinho Ajoelhou Fez a recepção Vem pro ataque Pra cima do Ronaldo E falou Volta Tavinho Volta lá Que a bola vai lá Conseguindo o ponto E agora vem o Filipinho Vem com a bola no alto Vem na direção do Romário Vem jogando a bola Na Diagonal Cavalca Bola fora Bola fora né Bola fora E Brasil inteiro Acompanhando a gente Aproveitando pra mandar Um abraço aí A professora Mari Almada Lá de Juiz de Fora Tá lá com as meninas Assistindo Esse espetáculo aqui Que é a última edição Do TAF Alô Mari Almada Tá lá ao lado da Karina E da dupla né A queridinha de Minas Gerais aí Mari e Duda Mari Cipriano e Duda Tostes Aquele beijo meninas Vem agora a bola no alto Vem Romário Vem pingando Vem a bola pra Ronaldinho Gaúcho Vem Filipinho Ronaldinho Gaúcho Direto no Tavinho Romário Tavinho Ronaldinho Gaúcho Joga pro alto Vem Filipinho Ronaldinho Gaúcho Romário Vem Tavinho Diagonal longa De primeira Devolveu o Filipinho Pra fazer o 15º ponto 15 e 10 Reta final do segundo set No primeiro Deu Romário e Tavinho Se der Ronaldinho Gaúcho O Filipinho Vamos pro tiebreak Vem a bola pra cima Do Romário Levantou Vem com o Romário No pingo Todo mundo lá atrás Pingando o Romário Fazendo o décimo Primeiro 11 e 15 Tá aí de novo o lance A calma e a tranquilidade De quem sabe Bola pra cima Do Ronaldinho Gaúcho O Filipinho Levanta Ronaldinho Gaúcho Pedindo calma pro Tavinho A categoria do Ronaldinho Olhou e pediu calma 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 que é o Ronaldinho Filipinho mandando a bola Pro Romário Levantou Romário pingando de novo O Filipinho chegou Olha a categoria Olha a exibição De Ronaldinho Gaúcho E agora pode fechar O segundo set Esse jogo merecia Esse jogo merecia O tiebreak De novo ó A categoria do Ronaldo Bola no Romário Tavinho Romário pingando Chega na bola Ronaldinho Gaúcho Levantando o Filipinho Vem Ronaldinho Gaúcho Tavinho Chega na bola Romário Levantou Lá vem Tavinho Para na rede Termina o segundo sete Vitória de Ronaldinho Gaúcho Felipinho Felipinho E teremos um tiebreak Graças a Deus Que esse jogo Que esse jogo merece um tiebreak E agora vai até 15 o terceiro sete 15 pontos Que beleza Terceiro sete Resilho 15 pontos Rapaz Então prepare seu fôlego Vai beber uma água Porque teremos o último set do ano do TAF Nesse jogo Nesse super jogo Entre Romário e Ronaldinho Gaúcho Daqui a pouquinho voltaremos Para o terceiro set Indecisivo Daqui a pouquinho o terceiro set Para você É o último set do TAF E agora o Ronaldinho Vai falar com o Tavinho Vai falar com o Romário E o Maurício ligado lá Bruxo Falar com você rapidinho Felipinho Deu a força Deu o gás Sempre percebi que você queria ir embora mais cedo E aí você Felipinho deu o gás para ganhar E agora vai ter que jogar o terceiro A gente A gente está muito feliz de estar aqui E para mim A minha maior alegria É você ver o Romário Ganhar tudo Levar tudo Porque ele é muito responsável Junto com a Águia Por tudo isso que está acontecendo Com o futebol Então é mais do que merecido E eu fico muito feliz de poder vir aqui Dar um pouco de alegria A galera Receber esse carinho Então vamos fazer mais umas falhaçadas Vai, vai para o show Vai para o show Vai para o show Cabeça de pote Aí Maurício Carvalho Entrevistando rapidinho Ronaldinho Gaúcho E vamos para o terceiro sete Vamos para o tiebreak E agora vem o Ronaldinho Gaúcho Começando o tiebreak Romário É o sete decisivo É o último sete do ano Do TAF Para fechar com chave de ouro Desafio Romário contra Ronaldinho Gaúcho Tavinho foi com tudo Para cima do Ronaldinho Filipinho Ronaldinho Mandando para cima do Tavinho Levantando o Romário Lá vem o Tavinho Na de aguardar o Felipe Correu o Ronaldo Partiu na rede Mas não deu para o Filipinho E agora o terceiro sete Vai ter quinze Pega a bola Espirrou Joga para o alto Ronaldinho Gaúcho A bola não passa Faz o ponto para o Romário E para o Tavinho Vem Tavinho Bola direta do Ronaldinho Gaúcho Bem Filipinho Ronaldinho Gaúcho De ombro De ombro De ombro Bola para a rede E agora já abrindo bem Fazendo 4 a 0 Bola para o Ronaldinho Gaúcho Bola para o Ronaldinho Gaúcho O Filipinho Ronaldo Bola no Tavinho Romário Tavinho Diago Ronaldo Tavinho Fazendo 5 a 0 Rapidamente Vamos Tavinho no saque Vai até quinze o tiebreak Vem que a bola no alto Vem na direção do Ronaldinho Gaúcho O Filipinho levanta Ronaldinho Gaúcho Coloca a bola no fundo para o Tavinho Romário levanta lá Vem o Tavinho Na pancada Pegou de um lado Olhou para o outro É o bruxa Ronaldinho Gaúcho Bota a bola no fundo E vibra o Tavinho Que defesa do Ronaldinho Gaúcho Defendeu de um lado Olhou para o outro Olha só E agora vem o Tavinho Que jogo meus amigos Que jogo Bola para cima do Ronaldinho Gaúcho O Filipinho levanta Ronaldinho Gaúcho Coloca a parada ao fundo Bola boa Bola dentro E agora vem o Filipinho Filipinho Para o Romário Tavinho Romário Joga para o alto Bola para fora Tirando a bola da rede Aí ó A defesa espetacular Do bruxo Vem a bola para cima Do Tavinho Romário Tavinho mandando A bola longa para cima Do Filipinho Ronaldinho Gaúcho Vem o Filipinho O Pingo para trás Lá estava o Romário Vem Tavinho No Pingo Paraguai Fazendo ponto E agora são Cinco pontos A vantagem de Romário Tavinho Sete a dois Filipinho Ronaldinho Gaúcho Manda a bola do fundo Para cima do Tavinho Levanta o Romário Lá vem Tavinho É o tiebreak para você Vai até quinze Tá um sete a um Tavinho Romário Tavinho Bola para o Ronaldinho Filipinho Lá vem o Ronaldinho O Ronaldinho Bola para fora Vamos para o Tavinho Espetacular Ronaldinho Ô Lelê Ô Lala Ô Mário vem aí E o bicho vai pegar Ô Lelê Ô Lala Ô Lelê Ô Lala Ô Lala Ô Lala Ô Lala Aí a galera cantando Lelê Ô Lala Romário vai ir E o bicho vai pegar Na época de Flamengo A torcida cantava isso E agora cantando Para o Ronaldinho Gaúcho E aí vai abrindo Romário Tavinho Vai até quinze É o tiebreak Último sete a um Do ano Do feminino Do feminino Do feminino Do feminino E o time Franklin Na categoria Selec Romário E Felipe Adão Na categoria Amigos do Romário Romário E até E agora vem Ronaldinho Gaúcho Vem a bola Na diagonal Para cima Do Tavinho Vem o Romário Levantando Vem o Tavinho Vem a bola Na paralela Vem para conseguir O ponto Vai abrindo Vai abrindo Nove a dois No tiebreak Vem a bola Do Romário Em cima Do Ronaldinho Gaúcho Vem o Romário Pingando O Ronaldinho Gaúcho Tá vindo a bola E agora faz mais um ponto Reta Final de jogo Infelizmente Porque Ronaldinho Gaúcho Enquadra Contra o Romário Dois campeões do mundo Duas lendas Bola para o Romário Tavinho Romário Pingando Passou na fita Ronaldinho Chegou O Felipe Manda no fundo Tavinho Pega Romário Tavinho Ronaldinho Gaúcho Tavinho Romário Vem o Tavinho Mandando a bola No fundo De primeira Ronaldinho Gaúcho Vem a bola Para o Tavinho Vem fazendo o ponto É Cavalcão Realmente Já está Final de jogo Infelizmente A gente está aqui Dentro de quadra Realmente De boca aberta Muito feliz De ver esse encontro E participar Dessa grande festa Com dois ícones Do futebol Que a galera Tanto vibrou Rafael Fett Na quadra Vem o Romário Mandando a bola No fundo Defesa Do Ronaldinho Levantando o Felipinho Vem o Ronaldinho Bola no fundo Bola para fora E a troca de lado 11 e 4 Troca em múltiplo De 5 No tiebreak Porque vai Até 15 Assim que alguma turma Pedir o tempo A gente vai fazer Uma ola Passando pela arena Inteira Fechado? Ao vivo Na Sport TV Vamos nessa Diga, diga Maurício Daqui a pouquinho Vamos comandar Uma ola Aqui para a galera Que está ao vivo Na Sport TV E também Aqui pelo Youtube Eu e o Maradona Vamos puxar aqui Na arquibancada Assim que rolar um tempo Já está mais ou menos Combinado De pedir um tempo Aqui para a gente Fazer essa festa Você vai puxar Daí também Beleza, beleza Combinado E agora 12 A 4 E agora Vem Tavinho Bola para cima Do Ronaldinho Gaúcho Vem Filipinho Vem o Ronaldinho Gaúcho Para cima do Romário Tavinho Levanta lá Vem o Paixinho Lá vem o Romário Pingando Ronaldinho Gaúcho De novo Para você Péssimo terceiro ponto De Romário E Tavinho E aí Pedido de tempo É agora Pedido de tempo Pedido de tempo Enquadra É como Combinamos Vamos comigo Na câmera 1 Por favor Vamos puxar Depois desse replay Acendendo o celular Galera É a hora do show O Bruxo Não quer Pro banco não O Bruxo Quer jogo Tá aqui na quadra Arena vai puxar Agora Vamos lá Vamos sair desse replay Vamos pra Ola Levantando Dando um grito Arena toda aqui Acendendo o celular Muito bacana Essa festa Você aí de casa Vai poder ver Que o negócio aqui Tá bacana Tá maneiro Eu vou acompanhar Com vocês aí de casa Essa grande festa Do futebol Coroando um ano Incrível 1 2 3 Vai Aí a Ola Que beleza Que coisa linda Vem o Ola Muito bacana Tirando tudo aqui Tinhagia Futebol E campo Atom X Invest E somava Milimentos Sensacional Um dia pra ficar Marcado na história Do futebol Ronaldinho Gaúcho Romário Dando um show Aqui Na praia do PP Tradicional do futebol Onde tá acontecendo A última etapa Do Tinhagia Futebol E campo Alô juiz de fora Aquele abraço Fechando lindo Vamos camarote Fechando o último Aplausos pra vocês Senhoras e senhores Tá aí a galera Fazendo a Ola Ronaldinho Indo junto Celular ligado 5 5 13 é o jogo Filipinho Vai para o saque Vai recomeçar o jogo É com você E cavalca Valeu Valeu Maurício Carvalho Vem Romário Vem mandando a bola Do fundo Vem mandando a bola Pro Filipinho Ronaldinho Gaúcho Levantou Vem na bola O Tavinho Ronaldinho Gaúcho Colocando a bola Do fundo No peito do Tavinho Vem Romário Levantando Vem Tavinho Mandando a bola Do fundo Na paralela Deu defesa Do Ronaldinho Gaúcho Filipinho Ronaldinho Gaúcho Mandando a bola Do fundo E agora tem Mad Point É pode ser o último A arena vai bater palma Aqui o bicho vai pegar Último ponto Dessa exibição Uma festa linda Tô ficando sem voz Cavalca É contigo É vai Maurício Cuida da garganta aí Vem agora Aparecendo o último Ponto do jogo Bola do Ronaldinho Que recepção Vem de peito Showman Do Ronaldinho Gaúcho Romário Bola do fundo Filipinho Ronaldinho Gaúcho Bola pro Tavinho Pode fechar o Tavinho Pingou Pra cima Do Ronaldinho Gaúcho Vem Ronaldo Tavinho Vai na bola E aí o Romário quis Também Fazer uma graça E acabou errando Salvando o primeiro Mad Point Ronaldinho Gaúcho E Filipinho E agora vem Ronaldinho Gaúcho Sacou De um lado Olhou pro outro A cadeira Foi loucura Vem Romário Pingando E já foram Abraçar Porque acabou Vem foram Na bola Que gesto bonito Fechando em grande Estilo Por dois Sets a um Vitória De Romário E Tavinho Vencendo O Tonhalo Contra Ronaldinho Gaúcho Pela primeira vez Jogando contra Vitória Vitória por dois Sets a um Portanto Romário ganhando Em duas categorias E mais um desafio E mais um desafio